Ai, qual que é menos pior? Qual que tem menos impacto? Qual que tem menos caloria? Ela teve que beber porque todo mundo forçou ela a beber e ficou zoando na cara dela porque ela não bebe. Ai, qual que é menos pior? Qual que tem menos impacto? Qual que tem menos caloria? Qual que tem menos açúcar? Se tem um corpo que eu nunca tive, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Fala, galera da Dragon! Como estamos? Olha só, hoje trouxe um vídeo completamente diferente pra vocês, com uma convidada especial, pelo menos pra mim ela é muito especial, ela sabe disso. E vocês vão entender por que ela tá aqui e quem é essa pessoa. Vocês já viram aí a thumb do vídeo, o título do vídeo de hoje, por que que você deve... Eu ia colocar assim, por que que você tem que parar de beber, né? Mas eu não quero ser radical, então por que que você deve parar de consumir bebidas alcoólicas? Certo? Acompanhe depois da vinheta. Pra quem não sabe, né, a Fran... Essa é a Fran. A Fran é estudante de nutrição e é minha assistente aqui na clínica. Não só aqui na clínica, né, ela é uma assistente na vida há quase um ano. Em determinado período, vamos dizer assim, da minha carreira profissional... Nossa, tô falando bonito hoje. Em determinado momento eu percebi que eu precisava de um auxílio de alguém. Eu gosto de dizer que ela trabalha comigo e não pra mim, sempre friso muito isso. E ela tem um papel muito importante no trabalho de atendimento aos pacientes, tanto do presencial quanto online. E o fator mais importante, o principal fato de eu tê-la escolhido foi que ela vive esse estilo de vida tanto quanto eu, tanto quanto os pacientes que nos buscam. E então, assim, não tô dizendo que todo nutricionista esportivo deve praticar o que a gente pratica, que é a musculação e ser tão apaixonado quanto a gente é. O arroba dela vai ficar aí pra vocês, vocês vão acompanhar o Instagram, vão ver que ela também gosta... Gosta não, ama muito musculação. Mas ama esse estilo de vida saudável, comer saudável, se cuidar, o autocuidado, o se amar, sabe? E levar uma vida saudável. Continuando, não que todo mundo deveria fazer a musculação, mas eu acho importante a gente levar o estilo de vida saudável através da nossa própria imagem, pras pessoas que buscam acompanhamento com a gente. Então, eu sou o primeiro exemplo pros pacientes, ela é o primeiro exemplo pros pacientes. Então, vendo isso, ela já era minha paciente muito antes, há muito tempo atrás, desde muito tempo. E aí, de paciente, ela se tornou assistente também. Ela tem um histórico totalmente diferente do meu, nesse mundo, nesse lifestyle. E isso fez com que eu a chamasse pra esse vídeo, por quê? É muito fácil eu, como profissional, dar o meu posicionamento pra vocês e levar aqui, sei lá, 10, 15, 20 minutos de vídeo tentando convencê-los do porquê vocês devem parar de ingerir bebida alcoólica, dependendo do objetivo estético que você tem, claro, né? E não só estético, também de saúde. Eu falaria de uma forma só teórica, eu não tenho experiência alguma. Eu não bebo, eu bebi uma única vez na vida, que eu nem lembro se foi com 15, 16 anos, foi uma única vez mesmo. Então, eu não tenho uma bagagem de experiência própria pra dizer pra vocês qual foi a diferença que eu senti, o que mudou pra melhor, se mudou, o que eu tive que abrir mão, né? O que me custou parar de beber, se eu fui julgada, se eu não fui julgada, se teve alguma roda de amigos que julgou, que, sabe, que zombou, que ficou zoando, se eu fui motivo de chacota, enfim. Se eu economizei, se eu não economizei... Sabe, tem todo um contexto que eu não tenho pra passar pra vocês. Então, eu a trouxe. Não é pra ficar com a imagem que ela é um alcoólatra, só que ela era um alcoólatra, tá? Mas ela caprichava no rolê, entendeu? Então, assim, de primeiro momento a gente vai abordar. Eu não quero convencê-los, apesar de que eu sei que vai parecer que eu quero convencê-los. Mas eu quero instruí-los, né? Dizer por que que, dependendo do objetivo que você tem, esteticamente falando, fica difícil você chegar onde você quer se você consome uma quantidade considerável e frequente de bebida alcoólica. Porque que você deve, então, ou reduzir drasticamente ou até deixar de beber, dependendo de como funciona aqui pra você, né? Da sua limitação com você mesmo. E aí vai muito além, né? Porque, assim, querendo ou não, o efeito na saúde, todo mundo já sabe que tem. Todo mundo sabe que existe. Então, eu não quero que pareça que eu tô só focando na estética, que só o físico importa. Muito pelo contrário. Mas é que a parte do por que não beber pensando em saúde, todo mundo sabe. Mas e pensando no físico, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? O álcool, ele tem um efeito prejudicial pra várias coisas no nosso corpo. Seja pra quantidade de água que a gente precisa ter dentro da nossa célula, dentro do músculo. A gente sabe que o músculo é 70% água. A água precisa estar dentro do músculo numa quantidade consideravelmente alta. E o álcool tira essa água, não só de fora da célula, né? Porque ele tem efeito diurético, mas também de dentro da célula. Não é um efeito diurético seletivo. Ele não vai tirar só a retenção extra-celular, que é o que um diurético, por exemplo, de chá verde vai fazer. Isso é uma coisa importante, porque tem muita gente que brinca, né? Ah, mas ele é o diurético. Eu faço, toda vez que eu bebo, eu faço muito xixi. Tudo bem, mas ele não é seletivo. Então, ele vai tirar a água de onde poderia, não vai ter problema. E onde não poderia, não deveria. Certo? Fora que, assim, dependendo do seu metabolismo, da velocidade do seu metabolismo, pode ser que você fique com álcool por até 3 dias na sua corrente sanguínea. Isso tem um impacto muito grande a longo prazo, e dependendo do que você faz uso a curto prazo, na absorção de medicamento, suplemento, manipulado. Então, tem alguns compostos que perdem aí 30, 40, às vezes até 50% da absorção. Tem inibição de até 50% da absorção, porque competem com o álcool que tá no seu sangue. Sei lá, você bebeu na sexta, no sábado, e toma medicamento controlado na segunda. Sabe? Porque tem gente que fala, ah, mas eu pauso medicamento controlado no final de semana. Eu faço acompanhamento, tomo medicamento controlado pelo meu médico, mas ao final de semana eu não tomo. Só que aí você bebe sexta, sábado, e um pouquinho no domingo. É só uma latinha, é só um drink, é só uma cervejinha. E na segunda você vai tomar a medicação. E às vezes você não vê o efeito da medicação como deveria. Enfim. Eu deixei outros tópicos pra gente falar a respeito. Efeito hipoglicemiante, que é assim. O que eu queria puxar o gancho aqui, não só nesse efeito hipoglicemiante. Eu acho que o maior problema do álcool, quando você consegue reduzir a quantidade, reduzir o volume que você ingere, é o pós. Se você consegue controlar a quantidade que você bebe, e a frequência que você bebe, e você não tem impacto pós no dia seguinte, pra comer, pra treinar, pra trabalhar, ainda ok. Agora, se você sofre com uma ressaca, isso pensa comigo. Você bebeu num sábado à noite, aí você perde o domingo porque você não come direito, não consegue tomar água, fica o dia todo sedentário. Enfim, mas tudo bem porque o domingo você não trabalha, não tem nada a cumprir, não tem nenhuma responsabilidade, tá tudo certo. Só que aí na segunda, você trabalha naquela inhaca, o treino não rende, porque no domingo você não comeu direito. Então você não tem energia suficiente pra fazer um treino bem feito. Você vai estar bem na terça, mas bem de verdade, gerado, assim ó, sem vestígio nenhum do seu sábado, na quarta. Olha a quantidade de dias que você perdeu aí. Isso é um dos fatores que eu vejo mais impacto, porque assim, reduzir o volume, às vezes não é uma coisa tão difícil pra população em geral. Principalmente quando a gente negocia com os pacientes. A gente fala assim, ah, então você vai beber, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Só que qual que é o maior problema? E aí entra a Fran pra me dizer se ela concorda comigo. A maior parte das pessoas, a maior, não todas, elas bebem pelo efeito do álcool, não pelo sabor do álcool. Se você consegue degustar uma quantidade pequena, vai te saciar, e você poderia beber, sei lá, uma, duas, três taças, meio litro que seja de vinho na semana, distribuído na semana, e isso não teria impacto nenhum, nem pra sua saúde, nem pra sua estética. Só que o problema é que as pessoas não bebem só pra socializar, as pessoas bebem pra ficar bêbadas, pelo efeito do álcool no corpo, propriamente dito. E aí o volume não é pequeno, até porque quanto mais você bebe, mais resistente você fica. Então, se for pelo degustar, gente, é muito simples negociar isso. E claro que, vamos deixar um abre aspas aqui, muito importante. A gente tá falando de uma pessoa como eu, como a Fran, por exemplo, que gosta de se cuidar, ama esse estilo de vida, e quer ter um físico acima da média, da população. Se eu tô falando de um atleta, é impossível eu permitir que ele consuma uma bebida alcoólica, pelo menos no período de pré-conta, tá? Então isso tem que ficar muito claro pra vocês. Mas se uma pessoa normal, que vive como um atleta, mas não vai competir sobre o palco, propriamente dito, a gente consegue negociar. Só que muitas das vezes as pessoas não querem negociar exatamente porque um drink, um cálice, uma taça, uma gafinha, uma latinha, não vai deixá-lo na vibe que ele queria, entendeu? Do jeito que ele gostaria. Então eu acho que esse é um dos maiores problemas. É esse, né, do volume, de controlar o volume e o pós. Eu vou dar uma opinião pessoal pra vocês em relação a bebidas. Às vezes os pacientes perguntam muito qual que é menos pior, qual que tem menos impacto, qual que tem menos caloria, qual que tem menos açúcar. E assim, eu sempre penso, a gente sempre trabalha com a seguinte ideia. Tudo que o paciente vai fazer, tudo, tudo que a gente vai instruir ele a fazer, tem que trazer com ele o prazer do que ele gosta. A gente incentiva muito o fato dele amar tudo que ele tá fazendo, se sentir bem durante todo o processo, pra que aquilo seja algo sustentável e sólido. Então, por exemplo, vamos supor que você goste da cerveja. E eu, como nutricionista, ia sugerir pra você trocar pelo menos pelo vinho. Mas você gosta muito da cerveja. Então tá, então vamos negociar de você continuar bebendo o que você gosta muito, que é a cerveja, mas uma frequência vezes menor, uma frequência menor, e um volume menor, entende? Porque também trocar, às vezes tem todo um contexto que assim, não é algo que você goste. Por que que eu vou te incentivar a tomar o gins ou um vinho? Porque é menos pior que a cerveja, é menos pior, entenderam? Então é uma questão de maturidade, pra você entender todo um contexto e ver até onde vale a pena você pensar em caloria, pensar em quanto de açúcar tem naquilo, entendeu? Porque às vezes você tem um gatilho mental de que, poxa, conversei com um profissional, eu fui instruído que eu posso beber uma vez por mês, uma quantidade, sei lá, tido que eu gosto, nossa, minha adesão vai ser até melhor, porque eu não tô proibido. Não é algo que eu vou ter que extinguir da minha vida, entendeu? Então eu quero que você também pense em o que funciona pra vocês. Tem paciente que para de beber e ponto final. Ah, eu não sei beber pouco, então eu não vou beber. A gente nunca proibiu ninguém de fazer nada, tanto em relação à dieta, a comer mesmo alguma coisa, quanto a beber. A gente instrui a fazer algo, mas proibição não. A gente não coloca no planejamento do paciente, você não pode consumir isso. A gente instrui ele, olha, isso aqui você deve evitar, entenderam? Então tem que, você precisa se conhecer a ponto de entender como funciona a sua mente. Você consegue reduzir e pensar, focar mais no seu objetivo, no objetivo que você tem lá na frente, no porquê diminuir, porquê reduzir? Ou não, você prefere banir de vez, certo? Isso é importante pra respeitar a sua individualidade, ok? Vamos falar sobre vida social, certo? Esse é o primeiro ponto que os pacientes trazem pra gente, como uma primeira desculpa do porquê não consegue parar de beber. Muita gente bebe porque está entre pessoas que também bebem. Algumas pessoas bebem porque gostam de beber, mas outras pessoas bebem porque tava ali... Ontem eu tava mexendo no Instagram, eu tava vendo as menções que os pacientes, que as pessoas me marcam, e aí eu acabei abrindo o history de uma paciente, eu ia responder ela, mas eu não respondi. Ela tava dando um relato. Aí eu falei, ah, vou assistir. Não é sempre que eu consigo assistir, né? Ou que os pacientes postam lá nos stories. É difícil assistir quando me marcam. Quando não me marcam, então, aí eu falei, que engraçado, eu quase nunca vejo, mas quando eu vejo, olha só o que era. Ela tava contando, foi aniversário do marido, e ela não gosta de beber, ela não fica bem com álcool, ela não gosta do sabor do álcool, mas foi aniversário, tava todo mundo comemorando, e na hora de brindar, ela teve que beber, porque todo mundo forçou ela a beber e ficou zoando na cara dela porque ela não bebe. Olha o que a sociedade faz com a gente, às vezes. Vocês entendem? Porque ela não é uma pessoa que tava assim, ela não parou o aniversário e falou, ai, gente, não, eu tô fazendo dieta, e assim, eu não quero beber porque não quer estragar meu físico. Não, ela não gosta. É, na verdade, você, às vezes, é taxado como chato por não beber. Exatamente. Você é antissocial, você é sem graça, você é careta, porque você não bebe. E olha só, o meu caso, por exemplo, eu já não bebia, eu acho que essa única vez que eu bebi foi com 15 anos, eu comecei a treinar com 16. Eu já não bebia. Quando eu entrei na academia, eu já não bebia. Então, o fato de eu ter esse estilo de vida só deixou isso mais sólido, esse não interesse pelo álcool mais sólido, entendeu? Mas não é uma coisa que, tipo assim, por exemplo, no caso da Fran, que ela tinha um outro estilo de vida antes, aí ela tentou conciliar as duas vidas, a fitness e a social, e aí depois ela abriu mão de uma, entendeu? E é por isso que ela tá aqui pra falar pra vocês sobre o contexto social, uma bagagem que euzinha não tenho, ok? Todo seu. Fica bom. Se apresente, tá? Fale tudo que você quiser, pessoal. Bom, eu sou a Fran, sou assistente da Carol. Antes de ser assistente, eu era paciente já. Na verdade, assim, eu sou uma ex-gordinha, né? Sobrepeso. Eu vim começando a fazer uma reeducação alimentar sozinha, e comecei a emagrecer, comecei a ter resultado. Só que continuei com a minha vida normal. Então, assim, no começo, tudo que você faz, te dá resultado. Porque pra quem não faz nada, um pouco que faz, dá resultado. Qualquer coisa é alguma coisa, né? Qualquer coisa é soma, né? Então eu vim levando isso por anos. Só que eu cheguei num momento que eu vi que eu não tinha resultado mais. Na verdade, eu comecei até a regredir um pouco. Por quê? Eu cheguei a emagrecer bastante, e aí depois eu comecei, nessa mesma fase, eu terminei um relacionamento muito longo, seis anos, e aí foi onde eu comecei a viver, né? Conhecer festa, conhecer tudo que você imaginar. E eu sou uma pessoa, hoje, menos, mas eu era uma pessoa que era vamos, vamos. Então, tudo quanto é coisa, eu tava lá. Era sertanejo, era pagode, era eletrônico, eu tava lá. Zero seletividade. Zero. Só vamos. E aí eu comecei a ver também que eu estava regredindo, porque eu começava a beber, sei lá, quinta, sexta, sábado. Aí, nesses dias que eu bebia, na quinta, na sexta, eu já não treinava direito. No sábado, nem tinha treino. E aí eu comecei a regredir. Foi onde eu vi que eu comecei a regredir. Foi quando eu conheci a Carol, porque eu estava procurando uma nutre esportiva. E comecei a passar com ela. Com a dieta que ela me passou, eu tinha resultado. E continuando com a minha vida. Social. Nossa, até demais. E só que chegou num momento que eu vi que o resultado que eu tinha não era proporcional ao que eu achava que eu fazia. Então, eu achava que eu fazia uma dieta 100%, que eu bebia água 100%. Eu sempre gostei muito de treinar, então treino não era nenhum problema. Só que eu vim aqui e tipo, o resultado era de formiguinha, né? Eu falei, gente, não é possível. Aí eu lembro que a Carol, pra quem é paciente dela sabe, ela sempre chega e pergunta. De 0 a 10%, quanto você fez a dieta? Aí eu falei, depende. O álcool é quanto de porcentagem isso daí? E aí foi onde eu peguei e falei assim, ah, vou parar de beber. Não quero, não vou parar. E eu parei. E eu lembro que ela falou pra mim e eu perguntei, eu não lembro exatamente qual foi o momento que isso aconteceu, assim, datas, por exemplo. Mas eu lembro da gente ter conversado exatamente sobre o que eu falei agora há pouco no vídeo. Você não precisa parar, né? Eu, às vezes, sou a pessoa que estimula o paciente e fala, olha, você... Eu falo pra ele, você não precisa parar. Você pode só reduzir. Mas, ah, não, eu não funciono assim. Porque se eu continuar indo nas festas do jeito que eu vou, bebendo na frequência que eu bebo, no volume que eu bebo, eu não vou conseguir reduzir. Eu vou continuar do jeito que eu tô. Ou a redução que eu vou fazer é insignificante. É que, na verdade, eu queria muito mudar meu corpo, assim, uma mudança que eu nunca tive. Era o objetivo maior. Era o objetivo maior. E eu quis pagar pra ver. Eu falei assim, pra eu ter um corpo que eu nunca tive, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Repete. Pra ter um corpo que eu nunca tive, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Ou seja, naquela fase que ela já tava em um acompanhamento comigo, não era fazer mais do que ela já fazia. Se ela tivesse uma adesão que seja 90% de dieta, treino, água, descanso, suplemento, manipulado, enfim. Tá? Os exames em dia. Não era os 10% que tava faltando que ia fazer com que ela chegasse no físico que ela tava visualizando, que ela tinha como objetivo. mais do que ela já estava fazendo. Era deixar de fazer algumas coisas que não eram pra ser feitas mesmo. É, e chega uma hora que você cansa, porque você fala assim, nossa, eu tô fazendo e não tô tendo resultado. Ou você desiste da vida, né? Da vida, essa vida... Saudável. Saudável, fitness, ou você faz o que precisa ser feito. E aí foi quando eu peguei e falei, ah, vou testar. Aí eu comecei a parar de beber. Num começo eu falei que eu ia parar de beber e todo mundo riu da minha cara, assim. Até meu pai, minha família, ninguém acreditou. Meus amigos... Tem amigo meu? Tem amigo meu que até hoje não sabe. Não acredita, na verdade, que eu parei. Porque assim, a minha vida social era muito movimentada. Tipo assim, eu ia desde jogos universitários até festa eletrônica. E jogos universitários, tipo, três dias direto, open bar, pra quem conhece festa universitária. E é bebida assim, corote de sabor. Eu ia do gin ao corote de sabor. Uma montaína aqui nos bastidores. Então, assim, eu ia do gin ao corote de sabor. O que você vê? Tudo. Tudo. Tá dentro do cor, meu filho? Vrau. Entendeu? Era isso. Então, a hora que eu falei que ia parar de beber, todo mundo riu na minha cara, ninguém acreditava. E aí, eu comecei nos churrascos, nas festas, e eu não bebia. Aí o pessoal, ah, não é possível. Tipo, o pessoal falava assim, ah, acho que não vai durar muito tempo, né? Só que aí, quando eu comecei a ver o resultado que eu comecei a ter, só de ter parado de beber, né? Porque eu já fazia o resto, certo? E aí, eu parei de beber, aí foi quando o resultado começou a aparecer. Aí ficou quando valeu a pena. Foi realmente valeu a pena. Aí o resultado, ele te faz continuar. E assim, hoje eu não sinto mais vontade. Os meus amigos hoje já me respeitam, porque antes ninguém acreditava. Hoje tem amigo meu que nem sabe que eu já bebi. Quando eu falava assim, não, porque eu já bebi. A pessoa fica até espantada porque eu nunca bebo. Financeiramente, economizei muito. Então, o dinheiro que eu gastava pra beber, eu comecei a investir em outras coisas até pra eu ter o meu físico, tudo, pagar um médico. Até porque não é barato, né, gente? Você sabe que pra beber não é barato. E assim, mudou tudo. Treino, eu consigo fazer seis vezes na semana, fazer o cardio de domingo, não tenho mais ressaca. O físico, totalmente diferente. Então, é uma outra, realmente é uma outra vida. Pra mim, valeu a pena pelo resultado. Então, foi o resultado que me fez continuar. E hoje, já não sinto mais vontade. Quando você não faz, por muito tempo, você não sente mais vontade daquilo. Na verdade, até quando, sei lá, se por algum motivo eu bebo alguma coisa, eu já não gosto da sensação que o álcool me deixa. Porque eu acho que a gente, é realmente o que você falou, o que a gente gosta é a sensação do álcool. E quando tá gostoso, você não quer parar. conta caloria e bebe X. É. Chega um momento que você não quer parar. E eu vou te falar, por mim, tem gente que quando bebe não come. Eu, quando bebia, eu queria comer. Aí eu falava assim, ah, já, vamos passar no McDonald's. Você é aquela que é, aquela que tava dentro do carro cinco horas da manhã no domingo na fila do drive do McDonald's. É, tipo isso. Eu falava assim, vamos passar, vamos comer um lanche, vamos comer alguma coisa que eu tô com fome. E eu tenho certeza que a sua fome era fome de fast food, não era fome de, nossa, vou chegar em casa, vou bater um shake, e eu acho que assim, acho que a gente relaxa tanto assim, você fala, ah, tô nem aí, tô no meu melhor momento ali, vou relaxar. Tô curtinho, tá curtinho. É, e aí você acaba se permitindo outras coisas. Então, foi algo que mudou totalmente. Hoje eu não sinto mais vontade, eu vi que realmente vale a pena, eu vi o estrago, como era realmente feio, que era, né, o estrago que era, e que realmente não é possível conciliar, assim. Pra você ter um corpo ok, pra você ter tipo, ah, igual no começo, eu tava, eu era gordinha, vim emagrecendo, e comecei a ter um resultado, beleza, mas pra eu ter um físico, que eu falo assim, mais atlético, né, que você olha e fala assim, nossa, você treina, aí você tem que realmente abdicar de outras coisas. Foi assim a minha experiência. É que assim também, né, gente, não que aconteça com 100% das pessoas, da população, mas com a maioria, né, com a maioria, com certeza assim, a gente tem um primeiro objetivo, então eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a treinar há 11 anos atrás, se eu tivesse o físico que eu tenho hoje, eu já tava assim, ó, na verdade, quando eu comecei a treinar há 11 anos atrás, eu não achava que seria possível eu chegar no físico que eu tenho hoje, tá, não achava que seria possível. Mas se eu pudesse visualizar isso, eu já ia falar, ah, tá bom, com a mentalidade que eu tinha há 11 anos atrás, eu ia falar, nossa, aquele físico lá com 27 anos, tá top. hoje, não, eu não sou ingrata comigo mesma, com a vida, não, inclusive, reconheço o meu esforço, enfim, não é, eu falo que é uma insatisfação positiva, mas hoje, eu sei que eu posso melhorar muito mais, então, aquele físico que eu visualizava há 11 anos atrás, talvez eu tenha hoje, ele não é mais a minha meta, eu conquistei e eu quero mais, eu quero além. Então, às vezes, no exemplo da Frey, quando ela era gordinha e começou a emagrecer, ela tinha na mente dela, chegar no físico que ela tinha, quando ela fazia dieta, treinava e tinha uma vida social super agitada, quando ela teve essa melhora, quando ela perdeu peso, quando ela emagreceu, e chegou nesse físico, ela falou, não, mas agora não é isso que eu quero mais, agora eu quero mais, entendeu? Então, é assim, normalmente, quanto mais a gente faz, mais a gente tem que fazer, no geral, na vida, a gente espera que seja o contrário, quanto mais a gente faz, ah, menos eu tenho que fazer, e a Avrão, uma vez, falou aqui, em consulta com paciente, num bate-papo, com paciente, uma coisa que nunca mais eu esqueci, essa coisa do nosso, tudo que envolve nosso estilo de vida, é igual limpar a casa, você limpa a casa uma vez, ela não vai ficar limpa pra sempre, certo? Então, você precisa continuar limpando, às vezes você faz, uma faxina pesada, e às vezes você limpa por cima, um dia ou outro, mas você precisa continuar limpando, existe uma manutenção, se o seu objetivo for o mesmo, se você estiver feliz, com o lugar que você chegou, onde você está, é continuar, exatamente, é a manutenção, agora, se você quer ir além, você vai ter que fazer mais, você vai ter que fazer algo diferente, como ela disse, entendeu? Então, claro que é assim, que eu quero deixar de ideia pra vocês, eu atendo também pessoas, nós atendemos pessoas, que nos falam assim, por exemplo, nossa Carol, eu consigo chegar em casa, depois de um dia super estressante, tentar com meu marido, e tomar um terço de uma taça de vinho, só pra dar uma relaxada, porque eu tive um dia extremamente estressante, eu dou aquela relaxada, eu passo meia hora, uma hora conversando com ele, e vou dormir, ok, entendeu? Nós estamos falando de um consumo, que seja alto, ou na frequência, quantas vezes você bebe dentro de um mês, por exemplo, ou no volume, é isso que vai ter um impacto grande pra você, existem sim pessoas, que conseguem usar isso, de uma forma extremamente controlada, e ok, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo, zero impacto ao físico, zero impacto à saúde, então você precisa entender, onde você se encaixa, nesse contexto todo, qual é o seu objetivo, acho que a primeira coisa, que você tem que ter em mente, antes de tomar qualquer decisão, antes de pensar, o que você precisa ou não abre mão, é o que você quer, qual que é o seu objetivo, em cima do seu objetivo, você vai trilhar, os passos que você tem que dar, você vai saber quais passos, você tem que dar, pra chegar onde você quer, se eu tenho que abrir mão, não tenho que abrir mão, não preciso abrir mão, entendeu? É porque senão a gente se frustra, por algo que a gente não faz, exatamente, exatamente, e é como se fosse assim, foi o que eu falei, né, repetindo num outro contexto, que eu falei pra vocês agora há pouco, no caso da Fran, e na maior parte dos casos, dos outros pacientes também, não é fazer mais, do que você já vem fazendo, não é isso, é deixar de fazer algo, que está te atrapalhando, então, o que você diria pra, isso faz quantos anos? Três anos, desde quando eu comecei com você, né, é, o que você diria pra Fran, de três anos atrás? Ai, que eu devia ter parado antes, por tudo, vira financeira, físico, parar de enxugar, enxugar molhado, enxugar molhado, enxugar molhado, e eu vou falar uma coisa pra vocês, não é puxando o saridinho pra ela, que trabalha comigo, não é, mas no caso da Fran, ela foi muito persistente, no sentido de, ter postura, firme, e segurar, segurar a decisão dela, né, estar decidida firmemente, a ponto de, não, não vou beber e continuar saindo, continuar com o mesmo ciclo de amizade, enfim, talvez ela tenha se distanciado de um outro, mas, o que acontece? Algumas pessoas, só bebem pelo social, só, pra estarem naquela rodinha de amigo, e aí é onde você tem que pensar, se, você, ou vai ter uma postura, muito firme, de continuar, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, e não fazer o que essas pessoas fazem, ou se você precisa estar em um outro lugar, com outras pessoas, porque assim, existem duas coisas distintas, ao mesmo tempo, que a gente não se mistura com quem a gente não seria, a gente não tem que obrigar as outras pessoas, a fazerem o que a gente quer, o que a gente faz, entendeu? Isso serve pra dieta também, a gente fala muito isso aqui, às vezes a gente atende uma pessoa, e o parceiro nem treina, não faz dieta, nem come saudável, se ele já come saudável, ela tá top, só que assim, a decisão é sua, o objetivo é seu, e ninguém que tá perto de você, por mais que te ame muito, tem que fazer com você, tem que fazer se ele quiser, se ela quiser, mas tem que respeitar, então se você é aquela pessoa, que né, você tá se identificando, que soube pra ser aceito, pelo seu meio social, pelos amigos do trabalho, pelo chefe, pelos colegas, enfim, você tem que repensar a sua postura, pra ou realmente ir até o fim, firme e forte, tipo, não vou, não vou beber, ou então mudar o ambiente que você frequenta, porque o ambiente que a gente frequenta, diz muito sobre nós, certo? Bom galera, espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno, grande bate-papo, né, a gente sempre se empolga, eu sempre me empolgo, estamos deixando as redes sociais da Fran, pra vocês acompanharem, uma pessoa que, teve esse estilo de vida, somado a um outro estilo de vida, abriu mão, pra conquistar um objetivo maior, e essa questão do físico vai muito além, a gente traz isso em um outro vídeo, vai muito além disso, ah, eu vou parar de beber só pela estética mesmo, vai muito além disso, vai muito além do, só a estética, certo? Isso é muito importante frisar, depois vocês deixam nos comentários aqui pra gente, se vocês gostaram, de ter uma convidada aqui comigo, no canal Sincera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, não esquece de acompanhar todos os vídeos que entram no canal da Dragon, não só os meus, não só os que eu apareço, deixem sugestões, o pessoal da Dragon tá o tempo todo, analisando o que vocês pedem, pra gente trazer esse conteúdo, porque a gente faz todo o conteúdo, pra vocês e por vocês, e é isso, bem, Fran, muito obrigada, tá? Muito obrigada por ter aceitado, eu mandei uma mensagem pra ela hoje cedo, tipo, vamos, vamos, tipo, ela, o vamos, vamos da festa, que ela já era lá atrás, ela foi hoje, topou assim, em cimaça da hora, e deu show aqui, espero que vocês tenham gostado desse relato, que vocês tenham se identificado, e que isso serve de motivação e inspiração pra vocês, se vocês gostarem do Instagram dela, vocês vão ver a evolução de físico dela, é uma pessoa extremamente esforçada, então serve de motivação, serve de inspiração pra vocês aí, tá bom? Beijo, até a próxima!